olha galera, como é que tá isso aqui galera? olha galera olha aí galera olha que tá isso aqui galera tá carregado hein olha o chão olha o juíça olha olha colheita das frutas aqui os pássaros que derrubam né olha aí galera carregado hein aqui é todo dia não existe esse cestinho aí o chupinho natural de acerola galera masском mais vamos a ver o chupinho Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.